Perdoar é parar de tomar veneno achando que o outro vai morrer quando você toma veneno. Primeiro ponto que impede as pessoas de fazer aquele um milhão, de fazer muito mais dinheiro, e eu falei um milhão metaforicamente, é de acordo com a sua realidade, jogar no próximo nível. Pode ser que eu queira melhorar o relacionamento com o meu filho, pode ser que eu quero me amar mais, me aceitar mais. O primeiro ponto que destrói a vida das pessoas é entrar num estado de auto-hipnose, de culpar os outros. Olha isso, algumas pessoas, e olha, todos nós cometemos algum desses pontos aqui de erros em algum momento. Ninguém é perfeito, gente, é normal. Vocês acham que eu sou perfeito? Não, cara, eu tenho que usar a estratégia, não adianta eu saber ela só não. Eu tenho que usar isso na minha vida, todos os dias, para continuar tendo um relacionamento maravilhoso, eu amo essa Lorena, para continuar levando transformação de vida para vocês que estão aqui, para continuar crescendo profissionalmente, para continuar fazendo mais dinheiro, para continuar amando mais a minha família. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, minhas irmãs, eu amo a Lorena, eu amo a minha sogra, a Jaqueline, os parceiros de missão do movimento transformacional, estão entendendo isso? Isso é jogar no próximo nível. E culpar os outros. Por que esse culpar os outros aqui destrói sonhos? Por que esse culpar os outros destrói vidas? Culpar os outros é falar, olha, eu não consigo ser feliz, porque na minha infância o meu pai foi duro para mim, meu pai fez isso, mas você não sabe o quanto o meu pai me fez coisa errada. Então, olha isso, sabe por que ele fez alguma coisa ruim? Porque ele sofreu coisas ruins na história dele, porque ele não compreendia, porque talvez está faltando um monte de recurso emocional todo desajustado a ele, porque ele precisava de ajuda tanto quanto você. E culpar os outros vai te fazer perpetuar o problema. Perdoar é para se libertar. O perdão, às vezes, é para quem não merece mesmo, porque senão você não precisaria perdoar. Perdoar é parar de tomar veneno achando que o outro vai morrer quando você toma veneno. Culpar os outros é quando você, sem perceber, você começa a entrar num ciclo de não está dando certo para mim porque a gente está em crise, tem uma quarentena, tem um coronavírus. A culpar os outros é achar que, nossa, é difícil porque, ah, tem o outro ali, tem o meu marido, tem a minha esposa, meu filho é assim, não sei o que, e está acontecendo isso. Seja você a luz que ilumina a vida das outras pessoas, ao invés de esperar que as outras pessoas serão a luz que vai iluminar a sua vida. Culpar os outros é deixar de ser protagonista. Entende isso? Se você ficar... Repara isso. Se você olhar, é sempre o outro que faz alguma coisa. Já percebeu? Quando alguém faz uma coisa errada, é sempre o outro que fez a coisa errada. Para de olhar para isso. Se eu pudesse mudar o mundo em uma coisa, eu me transformaria. Porque se eu entendo que eu me transformar, eu posso mudar o mundo, eu me torno responsável. Grandes responsabilidades geram grandes poderes. Percebe isso? Quando você dá responsabilidade para alguém, você dá poder para ela. Se eu dou responsabilidade sobre a minha vida para um terceiro, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse terceiro ter poder sobre a minha vida.